Esta liderança elimina uma liga nozativa. Está engraçado. Vamos ver esta estrutura do esporte. Muito posicional. Não é que ele veja grandes dinâmicas de trocas. É consistente. É consistente. E como joga muito com profundidade e com largura, tem surpreendido muitas equipas. Vamos ver como o esporte vai responder nesta segunda volta. Há muitas equipas que já começaram a jogar com linha de 5. E depois torna-se mais complicado. É preciso criar novas dinâmicas para ultrapassar linhas de 5. Agora, para se ajustarem, vão começar a jogar. Muitas equipas vão começar a adaptarem-se com linhas de 5. para tentar contrariá-lo. E é mais complicado. É mais complicado. Porque é preciso entender que o povo vai começar a criar. Muito bem. E esta será uma outra história com certeza. a segunda volta do campeonato. Ainda estamos na primeira volta, mas temos ainda um longo caminho a percorrer. Como longo tem sido este caminho de todo o staff dos jogadores e equipa técnica do esporte. Mais uma consagração nesta Taça da Liga. Mas, Sérgio, falavas que não tinhas visto o Carlos Carvalhal. O Ruben Amorim vai lá estar. Na cauda deste grupo será dos últimos a receber esta medalha das mãos de Pedro Proença, que já se trouxe umas quantas nesta altura ali, a cumprimentar um a um com os cumprimentos que nós nos habituámos a ver nos últimos tempos. O novo normal, como se diz, acabaram-se com os apertos. Há ali apenas um toque de punho com punho. E daqui a instantes o Ruben Amorim também a receber essa medalha de vencedor. A segunda medalha consecutiva enquanto treinador a receber desta Taça da Liga. O ano passado venceu em casa. Era treinador dos Brecarenses e venceu nesta Final Four que se jogou em Braga. Este ano um pouco mais a sul a vencer em Leiria no segundo ano consecutivo. com Neto a usar aqui. Penso eu que é camisola de Tabata. Fica também esse registro à homenagem de Neto para Tabata, que está fora por ter dado positivo à Covid-19, tal como aliás Neto. E agora Sebastião Tomatas, que vai carreguer o troféu da Taça da Liga. E o capitão de Hitler vai celebrar esta conquista do Sporting Clube de Portugal. Muito bem, o Sporting é o novo campeão de inverno. se subindo ao Sporting Clube da Braga. Depois da vitória por uma bola a zero na final de Leiria. Gol marcado pelo espanhol Pedro Povo a valer aos milhões a terceira conquista deste troféu. É a Festa Leonina no Magalhães de Pessoa, em Leiria. A Festa Leonina no Magalhães de Pessoa, em Leiria. A Festa Leonina no Magalhães de Pessoa, em Leiria. . . . . É um plano assim, da 14ª edição da fase final da Taça da Liga, primeiro ano da Final Four aqui em Leiria, sabendo-se que nos próximos 3 anos a cidade do Liga vai continuar a receber a Piala 4 desta competição. Jamano Cabral foi figura na meia-final, fez dois golos ao futebol aqui no Porto, hoje foi titular, mas não faturou, quem fez o golo foi Pedro Corro, e assim se vai seguindo a Festa dos Leões em Leiria. Nós aproveitamos para agradecer ao Vítor Plana esta participação, esta colaboração com a Sport TV nestes 3 jogos da Final Four da Taça da Liga. Vítor, volta sempre na Quarta Festa, quando quiseres. E, já sabe, vamos continuar a analisar esta final da Taça da Liga. Será já a seguir com o Pedro Mendonça na condição desta emissão. Continua com a Sport TV, todos os proponários da Taça da Liga são aqui. E, já sabe, vamos lá.